Eu vou morrer Só sofre de abaco e não pediram pra beber De pobre muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse que se eu continuasse ia beber Aí eu decidi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de alquiado mar No primeiro teste na balada Quando eu vi o armário ali com gelo Eu não resisti, pedi Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Pessoal, beleza? Tenho aqui pra tirar algumas dúvidas do pessoal A respeito do show do Gustavo Lima hoje em Sete Lagos Pessoal, a cerveja oficial do evento É a cerveja Brama Os camarotes aí são os camarotes prêmio Camarote open bar E a pista São os três setores aí do evento Então pessoal, o estacionamento do evento Vai funcionar de seguinte forma A partir de meia-noite Dentro do shopping custa 50 reais E fora dele custa 25 reais Será a mesma diretoria da caneta do Gustavo Lima A aventura do show será com a banda Alain Alex E logo aposta ao Gustavo Pessoal, esse é o primeiro de muitos shows Que vem pela frente Para a inauguração do Sete Lagos é show Inaugurado a área de eventos Do shopping Sete Lagos E pra sairia com o Renato E a obra da vaca E tia só ele Eu não resisti Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Tchau.